A pausa foi de dois anos, mas a Feira Aquiliniana voltou ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, em Sernancelho, com a mesma tradição, homenagear a vida e a obra de Aquilino Ribeiro e mostrar o que de melhor as terras do Demo produzem. É muito bom estar de volta, finalmente podemos realizar mais uma edição da Feira Aquiliniana. Neste espaço magnífico é o Santuário da Lapa, onde se reúne em todas as condições ideais para fazer esta grande Feira Aquiliniana, com o Santuário de Fundo, com a tradição e o culto que há à Senhora da Lapa e mantendo também viva a história de trazer os peregrinos, os visitantes e para esses peregrinos e para esses visitantes novamente organizar uma feira com quase mais de 100 expositores, com variedíssimos produtos, desde a nossa gastronomia, à adoçaria, aos enchidos, ao artesanato, aos pequenos ofícios, aos pequenos trabalhos. Tudo aqui está representado nesta montra. Depois temos uma forte agenda cultural e muito bom novamente poder trazer os rangs folclóricos, o grupo das concertinas, os bombos, todas estas encenações que tão bem a nossa escola profissional nos ajuda a representar. E durante estes três dias espero que fiquem agradados com o que aqui temos para vos mostrar. A Dona Fernanda está a vender aqui um produto que atrai muita gente a esta feira. Aqui a coisa que mais puxa a gente à Lapa é o queijo e o pão, porque a Lapa já tem 520 anos e é uma tradição que já está a perder e o pão ainda é cozido a lenha e os queijos são feitos como antigamente, nos assinchos, que fazem-se pequeninos porque se fizerem muito grandes depois já não têm a mesma tradição de antigamente e é assim. E que variedades é que tem aqui? Olha, tenho aqui de ovelha, tenho de cabra e mistura cabra e vaca, é o que aqui há. O que é que as pessoas mais gostam? Gostam mais é cabra, cabra, que eles adoram a coisa de cabra. Professora, não se pode pensar a feira aquiliniana sem a participação da Escola Profissional de Sernancelha. Sim, é verdade. Nós na feira já há muitos anos colaboramos com pequenas dramatizações dos ofícios da época da Aquilino e também temos uma taberna onde vendemos os petiscos dessa altura, nomeadamente os enchidos, não é? A chouriça, o salpicão e também os gravanços, como é descrito em algumas obras, nomeadamente 5 Reis de Gente, os gravanços com o bacalhau. Quantos alunos estão aqui envolvidos? Mais de 30 alunos e 8 ou 10 professores. Senhor Américo, você vai dando aqui umas tocadas a animar a malta? É o que a gente leva desta vida, não leva mais nada. Desde os meus dois anos comecei a tocar, mas ninguém me ensinou, fui eu que tirei tudo de imaginação da cabeça. E esta anda sempre consigo? Esta anda sempre comigo, tenho outra que é maior, mas dá muito cabo das costas. Esta não, esta pesa tranquila, a gente vai brincar com isto, como brincadeira. Já conhece há muitos anos a feira aquiliniana? Já, desde que abriu ando sempre cá. Delfina, está aqui há 8 anos, nos últimos dois, não houve movimento, é bom estar de volta? Bom estar de volta, é sempre bom manter a tradição. O que é que tem aqui hoje à venda? Cerejas da região, morango da região, queijinho da Lapa e outras coisinhas mais. O que é que normalmente tem mais saída? É o queijinho, o queijinho da Lapa, claro. Renata, estava-me a dizer que é a primeira vez aqui na feira aquiliniana. Sim, aqui na feira é a primeira vez. Até agora estou a achar que está muito bem concebida, tem vários pontos de interesse, estou a gostar bastante. O que é que a levou a vir até aqui hoje? Curiosidade acima de tudo, eu fui o panfleto no restaurante, no museu, e disse para a minha família, se calhar era uma boa ideia irmos lá, Lapa, ver a feira aquiliniana. E viemos e estamos a gostar bastante. O que é que já comprou? Ainda só tirámos rifas, mas já nos saíram algumas coisas nas rifas. Está com sorte então? É verdade, é verdade. Mas sim, mas quero comprar algumas coisas e quero também provar os queijos, que julgo que é uma das especialidades aqui da zona, portanto sim. Sra. Avelino, hoje veio parar aqui por coincidência. Uma era coincidência. Um fim de semana e lembrámos-nos de sair de casa, fugir à rotina, dar uma volta aos dois casais, prontos, para não ficarmos sempre em casa. Olha, também um bocadinho por causa da pandemia. E de onde é que os senhores vêm? Concretamente, da Arco de Baúlho, do Conselho de Cabeceiras de Baixo. A Feira Aquiliniana começou esta sexta-feira, 27 de maio, data do falecimento do escritor, com a apresentação do Colégio Jesuíta da Senhora da Lapa, da autoria de Fernando Paulo Batista. Até domingo, pode lá passar e desfrutar de uma feira à moda antiga. Tchau. Tchau.